E aí galera, beleza direta com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e eu estou animadaço com esse novo DLC aí no dia 12 E vocês, como é que vocês estão? Bom, tá com grana? Tá com grana né, tem dinheiro? Não, você tem dinheiro, porque se você não tem dinheiro, meu amigo, você só vai acompanhar aqui no canal e nos outros canais aí Porque provavelmente as coisas vão sair muito, muito, muito caras, eu fico imaginando aquela jetpack velha Hum, vai ser muito mais que 5 milhões, pode colocar aí na conta, mais que 5 milhões Bom galera, o negócio é o seguinte, se está precisando de dinheiro, joga no PC Vai na descrição, a galera da ShakeMod já está lá ativa para upar a conta de vocês e entregar antes do dia 12 Então vai agora lá e já dá uma ajeitada na sua conta, muito antes do DLC Porque quando acontece o DLC eles tem que atualizar os programas lá e depois demora um pouquinho Então vai rapidinho lá, já garante lá, bufa sua conta lá e é nós, estamos juntos Bom, vamos para o vídeo, negócio seguinte galera, como vocês estão vendo aqui, esse barco, certo? Todos nós sabemos que esse barco ele tem no GTA Online, você pode comprar ele no GTA Online Só que não é uma coisa antiga no jogo, certo? Eu acho que veio aí umas 3 DLCs para trás aí, se eu não me engano Mas esse barco aqui, que é lixo pra caramba Você pode ver que eu não tenho acesso a ele, ó Ele já está no jogo, eu não sei se ele veio na versão de Playstation 4, nova geração e PC Ou se ele já está na geração do Playstation 3 Mas como vocês podem ver aí, ó Ele já está aqui dentro do jogo e depois a Rockstar Ela disponibilizou pra gente comprar O que que isso faz a gente acreditar? Bom, vocês viram o trailer aí do novo DLC E uma das missões, uma das raixas Provavelmente a gente vai ter que roubar um submarino nuclear Ou a gente vai ter que destruir um submarino nuclear Provavelmente é uma missão que a gente vai ter que fazer contra a Mary Wether Então, isso vai ser uma das missões Olha lá, mais uma vez A gente está vendo aqui, ó Que o jogo já tinha esse barco aqui, ó E você não sabia Eu também não Mas o submarino nuclear que aparece no trailer Ele já está dentro do jogo Meio que em construção dentro do jogo A Rockstar pegou um bagulho que não funcionava Como vocês estão vendo, ó Bagulho verde eu posso mexer Certo, ó Tudo que é adicionado no jogo eu posso mexer, ó Outras coisas como essa aqui, ó Construção Eu não posso mexer Isso aqui já está meio que com concreto Ninguém pode mexer A mesma coisa desse barco Só que depois a Rockstar foi lá Mexeu no barco Colocou ele dentro do jogo Para você comprar e gastar um milhão e duzentos à toa Então, galera Eu vou mostrar para vocês lá A localização Desse submarino Que já está dentro do jogo, ó Há muito tempo Eu não acredito que esse submarino A gente vai poder comprar, tá Eu não acredito muito que a gente vai comprar o submarino Mas ele vai servir só para uma missão Assim como é o porta-aviões O porta-aviões ele não tinha no jogo E a Rockstar foi lá E adicionou O engraçado, galera É que vocês devem conhecer esse galpão aqui, ó Esse galpão onde fica a galera do... Do... Do Marueter aí Então Provavelmente vai ser uma missão que a gente vai ter que Dar um golpe neles Assim como tem na campanha, né O golpe Na Marueter E... Quando a gente entra aqui, ó Você já vê ele bem grande, mano E aqui Os caras, ó Só de você chegar perto Eles já começam a atirar em você Então, provavelmente Os caras são de rolo, né, mano São de treta, ó Pode você vir aqui Tanto no online Quanto na campanha Os caras da... Dessa organização aqui Eles estão aqui Então, galera O... Submarino Nuclear Que apareceu No... No trailer aí Da... Do novo DLC Já estava Dentro do game, velho Olha só que coisa Legal Então, esse é O submarino Que a gente vai ver aí Na missão Provavelmente uma missão Quem sabe A gente vai comprá-lo Eu... Como eu disse Eu acredito que não A gente não vai comprá-lo Mas... Deixa eu matar aquele cara Se não ele vai encher meu saco Caralho Esse tiro foi... Foi pior e foi, hein Foi sem querer Eu dei um tiro e carregou Então, vamos dar uma analisada nele aqui E eu vou colocar algumas imagens aí Só pra você ver Que realmente é o mesmo Caraca Os caras chatos, mano Toma um head aí, mano Toma outro Toma outro Então tá aí, galera Ó, vamos analisar Como vocês podem ver Ele... Tá meio que enferrujado Talvez deve ter comprado De alguma organização russa aí Mas... Pelo que a gente vê aqui Ele tá sendo reformado, né Então ele vai tá bem bonitinho aí No... Dentro do jogo Quando sair na DLC, ó Essa aqui é a sua soma Parece que são as duas partes Que vai vir aqui na frente Que vai encaixar aqui, ó Encaixou essa Encaixou essa E vai ter o biquinho redondo Aqui A gente não consegue ver Esse biquinho redondo Mas... Tá vendo as fotos aí do lado? Vocês podem observar, ó Que na foto Tem essa ponta aqui, ó Né? Tem essa ponta Ele tem uma faixa Aqui no meio Entre essa cor preta E essa cor vermelha Essa parte aqui de trás Que é a hélice, né? Mano, vai ser bem da hora, cara Essa DLC Vai por mim Cara Pra cacete Vai ter gente chorando Obviamente vai ter gente chorando Criticando Mas a DLC vai ser bem legal E o objetivo da Rockstar é esse, não Ainda mais a DLC de fim do ano A do meio do ano foi bolada também Bom Aqui, galera A gente não tem como Andar dentro Eu vou tentar andar dentro Mas ele não tem Ele não tem É... Como a gente Ele não tem física dentro Desse submarino aqui Ó, vou entrar aqui Se alguém aí diz assim Dirata Eu achava Eu sempre desconfiei Desse submarino aí E achei que a Rockstar Um dia ia trazer pro jogo Comenta aqui embaixo Viu Além do comentário normal Tipo Xingando o vídeo Ou dizendo Dirata Sou seu fã Comenta aí Além desses comentários, né? Sempre tem aí E... Esse submarino Sempre esteve no jogo, galera Desde o início Eu não lembro Cara Joguei o GTA No Playstation 3 Sai muito tempo, cara Muito tempo Tipo No lançamento Eu comprei o GTA No lançamento E eu não lembro De ter esse Submarino aqui No Playstation 3 Mas eu acho que sim Se você joga aí No Playstation 3 E... E viu essa paradinha aí Joga ainda No Playstation 3 Vamos ver as entradas Deles aqui Comenta aqui embaixo Também Ó Por onde a gente vai entrar Aqui nesse submarino Submarino ele entra por cima, né? Normalmente ele entra por cima Vamos ver aqui É, aqui não tem nada Ó, provavelmente aqui, ó Escotilha aqui, ó Provavelmente a gente vai entrar No submarino por aqui, ó Certo Outra coisa que eu tô desconfiando Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Analisando Detalhando Até mesmo o trailer É aonde vai Onde a jetpack foi lançada Aparece muito ali no No Mount Shiller de cara Mano, se aquele negócio abrir, velho Meu Deus Tem uma base ali Meu Deus do céu Eu tô acreditando Porque ali é a parte mais alta Do jogo, velho Provavelmente vai ter Sei lá Uma cutscene Nossa, velho Nossa Que loucura Então, galera Esse aqui Eu acredito que 100% É o submarino Que apareceu Na No trailer E já tava aí Dentro do jogo Há um tempo E Acredito que vai ser um golpe aí Que a gente vai dar Nessa organização Que aqui tem dentro do jogo Que é a Matterweather E é o melhor local aqui, ó Pra sair com o submarino, né Não tem dúvida Ó Não tem dúvida Peraí Deixa eu sair aqui Se a gente ver aqui, ó Pode ver que os Os caras vão Tão construindo ele, né Tão reformando Construindo ele Vem aqui Ó Essa paradinha aqui Pega ele, ó Que é um guindaste, né Joga ele aqui na água Né E Uma parte bem funda Aqui, ó Do 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 oceano No jogo Acho que Essa parada Ó Os agentes, ó Tem aquele helicóptero, né Da Matterweather Só se Tem um lugarzinho Bem protegido aí O que você acha? Acho que sim Você acha que não? Não sei Fica à vontade, né Você tem o do contra Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se Tem mais alguma coisa aí No trailer Que a gente acha que já tá dentro do jogo Comenta aqui embaixo Beleza? Bom, se gostou Clica no gostei Tá sem dinheiro? Corre lá Pra ter a sua conta Antes do dia 12 Beleza? Obrigado, galera Por assistir Até uma próxima Fui Tchau Tchau